Bom Fim Notícias, informação a todo momento. E caro meu coração, que os vereadores, a cidade do Senhor do Pão Fim, quiseram fazer este momento, um momento não simplesmente especial para o povo, mas de fato para o meu coração. Como disse, isso só me fortalece na minha caminhada como padre. De fato, eu hoje estou fazendo tudo lá ainda, na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, e lembro muito de vocês, na paróquia do Senhor do Pão Fim. E lá estando, eu estou de fato começando a amar aquele povo, mas não tem como tirar do coração esse amor que eu tenho com vocês. Bom Fim Notícias, teve um padre, que passou na vida de vocês, de fato. As famílias tiveram um padre, e de fato eu quis estar lá. Mas, muito mais do que isso, vocês fizeram um padre, ser o padre que ele é. Eu agradeço, diversamente, a todos que fizeram e fazem parte dessa minha vida, nesse meu sacerdócio. As amizades que há que formei, que não tem como ninguém tirá-las de mim. Talvez a paróquia, o que eles me tiraram desta paróquia. Mas não tem como retirar os amigos, as famílias que têm tão profundamente no meu coração. Sou muito feliz, e talvez quero terminar dizendo isso. Aquilo que Santa Terezinha vai nos colocar. Ela diz que, de fato, na vida tudo passa. São Deus é quem permanece. E ela diz mais. Deus me faz desejar aquilo que Ele sempre quis me dar. Como sempre digo, hoje, para mim, é a antecipação do céu. Nessa história que Deus sempre conserta. Muito obrigado a vocês, por trazer esse povo, a quem tenho tanto carinho, para se aproximar de mim, mais uma vez, nessa antecipação do céu, a todos vocês que aqui se encontram, os vereadores. Muito obrigado, vocês virem seguir. Muitas pessoas me ligaram hoje, dizendo que não ia poder estar aqui. Mas eu disse, isso não importa. O que importa é que no coração do padre, vocês aí estão. Então, não farei o fato. Bom, Pedro, me dê um abraço hoje, minha gente, que só vocês virem. Mas eu agradeço, agradeço a todos vocês, por tudo e todas as senhoras, e que Deus imensamente possa abençoar cada um de vocês. Que essa nossa cidade cresça sempre e sempre. mais, muito mais, crescer daquilo que é a graça de Deus. Fico feliz pelo nosso louvor todo. E o Cléber, ele é irmão nosso evangélico, mas ele sabe o capricho que tem por ele. E ele, e ele também, o capricho que tem por mim. E como é bom saber que mesmo ele tem uma denominação religiosa diferente da minha, mas que nós nos aproximamos com um abraço, com tantas outras expressões. Meus amigos, Damiana também, que é evangélica, né? Com meu carinho também. Então, muito obrigado. Uma expressão toda bela, com todas as comunidades. São tantos, né? Estou vendo Salinas, Tanquinho, Cruzeiro, Casono, meu Deus do Deus. Eu vou até parar, porque é assim. Muito obrigado. E os grupos que aqui se encontram, e de maneira tão particular, eu estou vendo lá atrás o povo do SCC, né? Deus abençoe a quem eu tenho dado muito a minha vida, aos casais, e sei quanto vocês deram a vida também por mim, nessa minha trajetória e passar por aqui. Salmo, o que está de portas abertas? Me ajude a fazer essa saúde também, uma cidade melhor com a presença de vocês. E me ajude também, dia 15 eu vou sacudir saúde. Se 15 de dezembro eu vou fazer um grande movimento por lá, de trio elétrico, de tudo que eu puder levar, está lá nesse dia, e vamos sacudir aquela cidade para levantar aqueles que estão deitados. Muito obrigado, meu amigo. E eu quero terminar com o Vinílio ali cantando. Talvez uma canção que canto curto na hora que celebra os casamentos. Eu não sou cantor, presidente, nenhum, nosso prefeito, mas eu sou ousado em cantar. E aí eu tento para alguns naquela hora da celebração, no casamento, porque eu vejo nessa música o resumo de quem é Deus e de como é Deus na minha vida. Creio no amor Que Deus presente em mim e em você E não há força maior Que o amor de Deus presente em todos nós Creio que Deus Habita-se em nossos corações É o seu jeito de amar Vivendo em nós Presente em cada expressão Creio no amor Que muda o meu jeito de pensar Creio no amor Que nunca teve a hora de esperar Amor com um sorriso Amor com um olhar Amor que quer o bem de todos Creio no amor Que sabe dar valor a cada um Creio no amor Que nunca teve a hora de esperar Creio no amor Que move Para o outro viver Eu creio no amor Eu creio no amor De Deus Vamos juntos Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio O amor de Deus Eu creio É o que me motiva a ser pago É o amor Eu creio no amor Aplausos Gente, mais uma vez Um obrigado E boa noite a todos Que Deus te abençoe Obrigado Um beijo no coração de todos Obrigada.